Naquela época eu ainda estava no auge e tudo, e pra eu fazer um meninozinho de 12 anos, que é a idade mais ou menos que eu tinha, eu fui, mas não fui aprovada, fui mandada embora. Verdade! Que decepção! Pois é, eu quase morri, mas porque eu tinha um sotaque, eu ainda tenho, acho uma coisa qualquer atravessada, né, no falado. Não! Essa é a tua marca! Olha, o diretor era o Duvaldo Viana, pai, e ele disse, não, não serve não, não serve porque ela tem muito talento, eu a conheço de São Paulo, me conhecia de São Paulo, mas ela não pode fazer o papel porque ela tem um sotaque muito forte, não pode. Aí me mandou embora. Eu voltei pro Teatro Municipal, desgostosa da vida, e havia lá um jornalista que disse, não faz mal, você vai ser atração, já que você dança bem, no Teatro Recreio, teatro musicado. Naquele tempo o Teatro Recreio não era esse Teatro Recreio que depois, posteriormente, tornou-se teatro exclusivamente de revista, de feri. Não, era um teatro assim, musicado, em que se apresentava o que se chamaria hoje Comédia Musicada. Sim. E eu, como dançava muito bem, estriei, fui contratada, dancei, e conheci o diretor da companhia que se chamava Luiz Iglesias, que era um escritor, um homem poderoso, era o poderoso chefão do Teatro Brasileiro. Excusado será dizer que, por causa dele, não voltei mais nem pra escola onde eu estava matriculada, e o papai quase morreu do coração, porque ele tinha 22 anos mais do que eu, e eu resolvi casar com ele. Eu tinha 14 e ele 22 anos mais velho do que eu. Espertinha, hein, Eva? É, esperta. Ah, espertinha, né? Aí, casamo-nos. O papai disse, olha, pra você casar com um homem experiente de teatro, você tem que ter talento. Eu não sei se você tem, não. Aí, de qualquer maneira, eu me esforcei e aí me tornei atriz e ele fez tudo por mim. No início ainda no teatro musicado, mas logo depois ele me tirou de lá porque achou que não daria futuro no Brasil, naquela época, o teatro musicado, pelo menos pra mim. Então, o que que ele fez? Me tirou de lá. Estou batendo nesse troço que é capaz de fazer barulho, né? Não, pode deixar o nosso pessoal aí dar um jeitinho lá na modulação, né? Desculpe, sim. Aí, nessa altura, eu voltei para... O que que eu fiz? Ah, em vez de voltar para a escola, eu fiquei em teatro e casamo-nos. Aí, meu papai disse assim, você tem que ter talento, não sei se você tem, mas de qualquer maneira você vai fazer força. E eu fiz força e ele também. E me projetou, tirou-me de lá, da revista e formou a nossa companhia de comédia. Nessa altura, já Eva e seus artistas. Nossa! Porque quando eu estriei no Recreio, eu realmente fiz um êxito muito grande. Teve uma repercussão muito grande, viu? Não havia televisão, não havia maior divulgação, o teatro era de teatro só. Então, e apesar disso, foi uma coisa muito, muito bonita, muito boa, muito imediata. Eu tive sorte. E amparada por ele, porque ele era um escritor, ele amoldava as peças para mim, que naquele tempo era muito difícil arranjar-se comédia. Quando nós mudamos para comédia, ele teve dificuldade de arranjar repertório, embora ele escrevesse. Mas escrevia pouco para mim. E no teatro mundial, assim, francês, americano, inglês, teatro inglês era muito bom, teatro alemão, comédias, enfim, eu era comediante. Ele logo percebeu que eu era comediante. Mas era difícil, menina de 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, era difícil. Primeiras figuras não tinha dessa idade. Não havia. Não? Não. No panorama teatral do mundo inteiro, não. Claro que eu estou falando de há 50 anos atrás, isso em segredo. Agora, esse sucesso veio não crescendo, Eva. Não crescendo. Eu estriei, fui feliz, ele continuou comigo e aí faleceu. 22 anos depois de casado, ele morreu. Aí, eu pensei, digo, acabou a minha carreira artística, não saberei fazer mais nada sem ele. E ainda tinha minha mãe e meu pai. Aí, superei, superei, dois anos e meio depois eu conheci um outro cidadão chamado Paulo Nording, que era um químico industrial, tinha uma fábrica de metalurgia, mas amava teatro e tinha cursado também teatro, mas por hobby. E aí, ele se apaixonou por mim, diz ele que já estava apaixonado quando meu primeiro marido ainda era vivo. E você? E eu não queria. Não resistiu. Não queria. Não, não. Ao contrário, eu não queria. Eu fiz, o homem sofrer dois anos e meio, eu não quis casar. Fiquei viúva dois anos e meio e ele feito um cão atrás de mim. Aí, meu pai me disse assim, mas o que é que você está esperando? Está pensando que você é o quê? Que é um prêmio de beleza, que você vai encontrar toda hora, todo instante, um homem solteiro, solteirão, que queira casar com você com 40 anos de idade? Não vai. Você não vai encontrar. Você vai encontrar quem faça uma situação com você ou então, sei lá, que vise ou a sua carreira ou alguma coisa que você tenha eventualmente. mas um homem que seja independente, como é este rapaz, que seja solteiro, que você não esteja tirando o homem de ninguém e que queira casar com você, você ainda hesita? O que você está pensando? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Aí eu digo, está bem, eu vou casar. E casei. E casei. E fui a mulher mais feliz do mundo durante 24 anos. Que ótimo! Infelizmente, há pouco menos de dois anos ele faleceu. Isto sim. Isto. É a falta que você sente hoje. Isto é o que não conseguiu me recuperar até agora. Hum. E essa tua labuta, artisticamente falando, traz um pouco de tudo, de tudo que antes você conseguiu assimilar. É porque ele largou tudo, por minha causa. Ele largou a profissão, largou a fábrica, largou tudo, tornou-se empresário, fez grandes montagens, grandes sucessos, construiu grandes sucessos e fez mais uma coisa que eu vou comentar com você daqui a pouco. Ele largou tudo para se dedicar a mim, tornou-se meu empresário. Então, eu continuei uma carreira brilhante, amparada também por ele. Que não era de teatro, mas gostava de teatro. E se dedicou inteiramente a mim, como empresário. Quer dizer, largou tudo que era dele. E me ajudou a fazer uma coisa muito séria na vida de qualquer atriz. A transpor a talidade crítica da mulher quarentona, que não é mais jovem, mas também não é velha, mas que não faz esses papéis assim de, como direi a vocês, mulher boa que conquista às vezes homem mais jovem. Nada disso, eu nunca fiz. É gostosa? Não. Daí eu passei imediatamente a fazer mães. Mães e papais mais velhos. Então, aquela meia-idade não me fez falta, não me fez diferença. A televisão acontece na tua vida e o sucesso vem assim, não crescendo como o pão que está crescendo para ir ao forno. Graças a Deus. Agora, Eva, você é mulher de teatro, você é atriz, mulher de televisão. Qual é o relacionamento mais gratificante para você, atriz? Televisão ou teatro? Olha, são duas artes completamente diferentes, mas importantes. Desde que existe a televisão, a televisão tornou-se importante na nossa vida. Primeiro, a gente conquista um tipo de público que em teatro é mais difícil. É o público de todas as idades. De todas as horas. E principalmente de poder aquisitivo baixo, que não vai ao teatro porque não consegue pagar. Certo. Então, esse torna-se fã, esse público, a gente vai se popularizar num ambiente que não vai ao teatro. Você conquista um público muito maior. Certo. Também pela idade e pelo poder aquisitivo. Isso é gratificante porque você se torna imediatamente popular. E teatro você tem que labutar. Agora, teatro é uma coisa mais constante. É uma coisa mais tradicional. É uma coisa mais, vamos dizer, tem alicerces mais fortes. É mais importante. Você realiza trabalhos melhores. É mais importante e mais prestigioso. Porque televisão dá muita popularidade, às vezes dá algum prestígio, sim, sem dúvida, mas esquecem logo. Então, se eu não fizer televisão durante três, quatro anos, ninguém mais vai lembrar, como aconteceu com muita gente. Eva, e como é então que você coloca pra gente ser aí uma super mãe em dez lições? Olha, é difícil ser mãe. Como é que faz pra ser uma super mãe? Olha, é difícil pra mim porque eu nunca fui mãe, não. Eu não tenho filhos, não. Infelizmente, atualmente, eu não tenho ninguém. Só tenho minhas cunhadas e tal. Não tem ninguém. Mas ser super mãe é... Basta ter o instinto, né? O instinto e uma certa habilidade, vamos dizer assim, pra representar. Porque também não é difícil. Uma das tarefas talvez mais fáceis na vida de uma mulher é ser uma super mãe. Uma mãe. Você já imaginou uma mulher como eu fazer uma assassina? Aí é muito mais difícil. Claro. Não é? Claro. Porque a gente não precisa ser necessariamente parecido com o papel, pra se fazer bem o papel. Claro. Então, não tem nada. E você está no ouro verde até o próximo domingo, como ensinando a gente a ser uma super mãe? Isso. E vou te dizer uma coisa. É uma peça belíssima, muito inteligente, que todas as mães e filhos e filhas têm que assistir, porque realmente é uma lição. É uma sátira e é engraçadíssima a peça. É uma peça muito bem escrita, muito bem feita. Eu estou cercada com um elenco maravilhoso, com um rapaz jovem que nós descobrimos em São Paulo, que cursou a escola dramática paulista. Ele é paulista, mas ele tem um talento extraordinário. Estou cercada de artistas de muito nome e... Enfim, é um espetáculo, eu penso que bastante... Imperdível. Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena assistir. Não só você de Londrina, mas de toda a nossa região. Hoje, dia 15, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, está aí a oportunidade pra conferir de perto com esta pessoa extraordinária, como pessoa e como atriz. Vá ao Cine Teatro do Verde. É uma lição que a gente aprende. Mafalda, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Muito obrigada. Uma boa tarde pra vocês. Espero ver vocês pessoalmente lá. Eu quero oferecer pra essa pessoa tão querida que é você, Eva Tudor. Você vai levar pra São Paulo, você vai levar pro Rio, você vai levar pra Santa Catarina, pra onde você vai daqui de Londrina, um café que é do nosso Paraná, que é o café da Companhia Iguaçu, que é o café puro e forte, que contém o selo de pureza. Ok? Muito obrigada. Vai levar pra você. Depois do intervalo, eu estou de volta com as nossas atrações dessa tarde.